Quarto secreto de Michel Daxan era, na verdade, um quarto do pânico, Goiás nos notícias, sem mais delonga, vamos para, notícia, no Youtube, casa, na verdade, era um quarto do pânico. O segurança também defendeu que se tratava algo totalmente comum para uma pessoa famosa e rica como Michel ter um quarto do pânico. Muitas vezes as pessoas costumavam pular de paraquedas se os alarmes disparavam, a equipe de Neverland costumava dizer a ele para entrar no quarto. Então não era uma sala secreta, é a coisa mais ridícula que as pessoas inventam. O segurança também falou que o local contava com itens para entreter Michel em caso de alguma emergência. Você empurrava uma porta e o lugar tinha coisas para mantê-lo entretido por alguns dias até que um problema fosse resolvido, disse ele. Para algum de vocês seguidores do canal que têm interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parqueiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon Elim. Logo, abaixo da descrição, boas compras, supostos abusos. Matt falou também acerca do caso citado por James Safechuck e Wei Grabsa, no documentário da HBO Leaving Neverland, que alegam terem sido abusados sexualmente pelo cantor. O esguarda costas comentou que o momento era muito óbvio, o que eles perderam no documentário, que estão processando MJ por centenas de milhões de dólares. Se eles tivessem colocado isso no documentário, acho que as pessoas teriam trocado o canal ou teriam uma visão diferente dele. Fides ainda defende que as pessoas estavam sempre querendo o dinheiro do artista, principalmente porque as pessoas faziam de tudo para tentar conhecê-lo. Ele afirma que os pais eram o problema, não as crianças. Liz arva um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão de comentários, logo abaixo, até a próxima e obrigado por assistir. O esguarda costas do astro disse que Michel não iria gostar que ele respondesse a todas as críticas que eram direcionadas ao artista, já que ele mesmo era muito discreto com a mídia e o assédio em sua vida.